Que eu sou Se eu nem quero mentir Parando a lei Que lembra dessa? Solta a voz, vai! Toca tambor pra pedir proteção pros orixás E bate na pele no couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode e balança, bora, negão! Tira o pé do chão, negão, vai! Eu disse o vento que balança Sacode teu pé Que coisa linda é essa, Nacajô? Eu disse o vento que balança Pai, ó, cilmão, eu Sacode duas canças E mexe teu palco inteiro Balança, mas não cai E não, não Balança, mas não cai E não, 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 não Balança, mas não cai E não, não Balança, mas não cai E não, 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 não Corta tambor pra pedir proteção pros orixás Bate na pele no couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode e balança, joga pra cima Alegria, alegria! Eu disse o vento que balança Falha, cilmão, eu Sacode duas canças E mexe teu corpo inteiro E o vento que balança Sacode duas canças Abra os braços Abra os braços Balança Balança, mas não cai E não, não Balança, mas não cai E não, 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 não A Nacajô A Nacajô A Nacajô E não, não, não A Nacajô A Nacajô A Nacajô A Nacajô Quem conhece o bem aponta o céu pra lá Aponta pro céu Quem conhece o bem Não cultiva no peito mal Não se passa refém Suba na vida mais um degrau Quem conhece o bem Não cultiva no peito mal Não se passa refém Suba na vida mais um degrau Eu disse o vento que balança Falha, cilmão, eu Obrigado O vento que balança Falha, cilmão, eu Bora, gente do Laguna Vale a balança, mas não cai Eu disse não, não, não Balança, mas não cai Não, 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 não Eu disse não, não Balança, mas não cai